Música Na última sexta-feira o governo inaugurou o Centro Tecnológico de Produção de Alevinos no Juruá, em Cruzeiro do Sul. A unidade tem capacidade de processar 5 milhões de alevinos por ano. Promessa de vida nova para muitos piscicultores da região. Estamos na área rural de Mâncio Lima, a última cidade do extremo oeste do Brasil. É também a última cidade do Acre na BR-364. Aqui encontramos uma água escura e os ramais são formados por areia. Estamos em busca de um peixe que não fazia parte da cadeia produtiva da região. O pirarucu foi introduzido há dois anos e já mostrou um caminho viável economicamente. Nesses açudes serão capturados peixes, que servirão de matrizes para as novas gerações de pirarucus que vão povoar os açudes da região. Não é fácil a captura. No arrastão, o pirarucu geralmente costuma fugir. Levanta a boia, levanta a boia. Poucos sobram. Os tratadores precisam tomar cuidado. Uma pancada com a cabeça ou o rabo é capaz de machucar. Apesar de grandes e fortes, os produtores tomam cuidados especiais para o transporte desse peixe. Eles são retirados bem devagar, não podem ser virados. Depois de pesados, são colocados e carregados numa rede de pano e acondicionados em caixas d'água. Os pirarucu, os reprodutores, vão povoar esses tanques que estão no centro de Alevinos, construído em Cruzeiro do Sul. A unidade, inaugurada na sexta-feira passada, contou com a presença de 1.200 produtores rurais, que agora vão ter a oportunidade de fazer um novo investimento na propriedade. Hoje a gente já tem pirarucu aqui de 30, 40 kg, até de 60 kg. Então, a gente está muito animado. O centro de Alevinagem vai usar matrizes como os pirarucus inseridos nos tanques para produzir larvas e depois alevinos, que serão disponibilizados aos produtores da região por um preço bem abaixo do que é oferecido no mercado. A outra vantagem é que está bem perto e de fácil acesso às propriedades. O projeto é produzir alevinos de matrichã, gurimatã, piau, surubim, pintado e o pirarucu. Esse equipamento é um equipamento necessário para que a gente possa ter uma piscicultura competitiva. Você tem que ter um alevino de qualidade, portanto, um laboratório bem estruturado e um local estruturado para acolher as matrizes, transformar isso em alevino e poder vender para o produtor. A vista aérea mostra os 47 tanques do centro. A meta é produzir milhões de alevinos todos os anos. Só de tambaqui serão 2 milhões de lavas e mais 1 milhão de pintado no início do projeto. Os tanques vão receber água direto do Igarapé Preto e outros açudes locais, que têm água de cor diferente, a barrenta tão conhecida na Amazônia. O projeto é ter no prazo de 40 dias os primeiros alevinos. Os produtores já vão poder levar e encher seus tanques. E no prazo de um ano, já vão poder contar com o lucro. O governo quer chegar a 1.500 piscicultores só nessa região. Na região do Juruá, existe um grande consumo de peixe. O mercado de Cruzeiro do Sul oferece várias espécies, capturados nos rios da região e nos açudes. Aqui se encontra peixe de escamas, de couro e até o salgado. Até 2007, a produção da região chegava a 100 toneladas ano. Com investimento em tanques e incentivo à piscicultura, o Juruá produz 1.300 toneladas anualmente. O projeto do governo é montar uma cadeia produtiva bem mais forte. Os alevinos produzidos na estação vão para os tanques dos produtores. Quando estiverem em tamanho de revenda, o piscicultor vai vender o peixe para esse frigorífico, que está sendo construído em Cruzeiro do Sul. A unidade deve ficar pronta em fevereiro. Aqui o peixe será limpo e preparado para ser vendido o tipo exportação. Além de abastecer a região, o projeto é conseguir mercado no estado do Amazonas, principalmente na capital Manaus, onde é mantido um comércio com a região do Juruá através de balsas, que saem diariamente de Cruzeiro do Sul. Essas pessoas que vendem hoje o quilo do peixe a 10 até 15 reais vão poder dizer eu melhorei muito a minha renda familiar, eu tenho condição de fechar a conta no fim do mês, eu posso levar o meu filho para a universidade na criação de peixe e as outras atividades integradas, como aqui tem o coco, tem as ovelhas, tem o trabalho de mecanização do calcário, tem a farinha que está rendendo muito, tem o feijão e a grande história do feijão do Juruá. Então hoje nós vivemos uma revolução na piscicultura do Acre e esse complexo de produção de alevinas é uma marca definitiva disso. O governo quer criar a maior rede de piscicultura já vista no estado. Em Rio Branco, outro complexo está sendo construído. O centro de alevinagem já está produzindo os feixes, que serão adicionados nos tanques de 12 mil produtores das regiões do Alto e Baixo Acre. A fábrica de ração que também vai vender o produto para os piscicultores de Cruzeiro do Sul será inaugurada no mês que vem. Para concluir o complexo, voltará apenas o frigorífico, que deve começar a funcionar em julho desse ano, onde o filé de peixe com a marca da Amazônia será exportado para o Peru, Bolívia e vai buscar mercado em outros estados brasileiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto